Minha prima de seis anos brincando. Eu e meu irmão entrando na brincadeira pra agradar ela. Ou não, ela é tão poderosa. Quem nunca fala sério? A criança pergunta, quanto é um bilhão mais um bilhão? Eu falo, é dois bilhões. O moleque... É impossível. É um gênio. Quando você finalmente tanca a chinelada da sua mãe. Tá assustadinha, mamãe? Eu cresci. Só que ainda tem o seu pai. Juninho, tu não lavou a louça que a tua mãe mandou, foi? Eu voltando pra minha cadeira, depois de responder corretamente a questão no quadro, que todos acharam que eu ia errar. Patéticos. Respeitem o papai, tá? Quando todos desacreditam de ti, e tu vai lá e faz, mano. É a melhor sensação que tem. O meu amigo fala, me fala um anime brabo aí. Eu. Beleza, a Ania vai lutar contra o Bouros? Ok, a gente já sabe quem é que sola, né? Ô louca, a Ania não tá pra brincadeira. A fofura sempre vencerá. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de animes em vídeos curtos. Vão ser vários animes hoje. Se você já curtiu a ideia, então deixa o like e se inscreve nesse canal. São vídeos diários. Sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu levando uma surra pro 20 comer, 70 correr da equipe adversária. Meu Deus, quanto poder. Asiático entrou no meu time. Agora a briga vai ser lendária. Meninas, quando terminam o ensino médio? Ai, ainda bem que acabou. Os homens. Juninho, Enzo, tropinha. Eu vou sentir tanta falta de vocês. Foram tantos momentos bons. Quando vocês saírem da escola, vocês vão sentir falta dela. Aí vocês vão lembrar. Ah, o Grutaku tinha me avisado. Realmente a tropinha da escola faz falta. Eu era feliz e nem sabia. Se liga. O que as pessoas veem na tela dos players de PVP? Beleza, aquela briguinha patética que a gente já conhece. A visão dos caras. Uma batalha lendária. Meninas, depois de apresentar o trabalho de cartolina. Ai, finalmente acabou. Vou guardar o trabalho quando chegar em casa. Meninos, depois de apresentar o trabalho. Juninho e Enzo se encarando. Cada um com uma cartolina. Aqui agora decidiremos quem é o melhor espadachim do mundo. Eu tiro a mochila porque tá machucando as minhas costas. O meu instrutor de paraquedismo. Meu amigo fala. Tu assistiu o anime que eu recomendei? O anime. Autos anime, doidão. Peraí, o que é isso? Tá começando um desenho? Pera, esse desenho eu conheço. Eu automaticamente. Poucos lembram dele, tá? Poucos lembram dele. Se você sabe quem é, comenta aí embaixo. O cara que sabe os quatro porquês versus o cara que sabe usar a vírgula. Ou não. Isso é uma briga de dois nerdolas. O máximo que ela pode dizer é não. Deus me livre. Meu Deus, aí machuca. É assim que a morena trata quem não deixa o like no vídeo aí, ó. Tá vendo? Professor de Educação Física, indo jogar queimada. A mira já vai direto na Ana Clara. Ele lembra do dia que ela ficou gravando o TikTok no meio da aula atrapalhando ele. Empresa de jogos. Nossos personagens são completamente balanceados. Não tem desigualdade. O personagem que custa 120 reais. Beleza, vamos ver qual desse personagem é novo. Vamos ver se ele é forte. Muito balanceado esses personagens novos. Em qualquer jogo, os novos sempre são muito bem balanceados. Quando chega um novato na sala, e ele também é engraçado. O pateta da turma e o novato se enfrentando. Uma batalha pra decidir quem é o pateta da sala. Quem será o vencedor? Eu falo que eu não gosto de anime na sala de aula. O otaku. Vocês não são desse jeito não, né? O RPG de mesa pra quem vê. Olha lá os nerdola rolando dado e falando. Que besteira. Pra quem joga. Falar pra vocês, eu nunca joguei. Eu já assisti os outros jogando, mas não entendi nada, doidão. Não entendi nada. Eu não limpei o que a minha mãe mandou eu limpar. Ela brigando comigo. Eu explicando pra ela que eu não limpei porque sempre que eu limpo, ela diz. Ficou igual a sua cara. Ela. Padrão, padrão. Eu falo. Vocês nunca assistem o anime que eu recomendo. O anime. Por que será que eles não assistem o anime que eu recomendo, cara? Eu peço uma mina em namoro. A resposta dela. Mas que bicho veio. Que tal sumir logo da minha frente? A sua existência é desagradável. Me irrita. Nossa, mano. Que isso. Doeu aqui, véi. Que isso. O cara que viu no Você Sabia. Encontrando o cara que viu nos Fatos Desconhecidos. Ou não. Uma guerra de mentes. Meu irmão falando. Vamos brincar de lutinha? Eu bora. Dois minutos depois. Um vai sair todo machucado. Normalmente é o mais novo, né? O Goku ficando forte. O Naruto ficando mais forte. O Luffy ficando mais forte. Não é nem meme. Quando eu ensino o meu amigo que era Nubia a jogar. E depois de alguns dias. Ele quase me derrota. Eu percebendo que eu ganhei por sorte. Mas como é que uma criatura inferior tem esse poder? Ele deve estar apertando todos os botões aleatoriamente e te ganhando. Normalmente é isso que acontece. Executa um combo sem querer. A garota fala. Oi, meu bem. Eu tentando entender por que ela tá me chamando de Megabyte. Ah, não. Será que ela acha que eu tenho a memória fraca? Aí eu não cheguei no Giga ainda. Sobra dois hackers na partida. Os malucos se enfrentando. Será que é possível, mano? Terminar com dois hackers? Nossa, mano. Já pensou, véi? Eu aos quatro anos me dando conta que eu existo. Uma hora bate, ah. Uma hora bate. Eu e o meu amigo chegando em casa com três jogos de Playstation 2 novinhos. A minha mãe espanca o meu irmão mais velho porque alguém gastou o dinheiro da carteira dela. Eu e ele. Não temos nada a ver com isso. Falou! Quando alguém tá me assistindo jogar. Eu. Como o meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Principalmente quando é na escola jogando queimada e a 10 barra 10 tá assistindo. Ah, cê é louco, pai. Vira um deus. Quando você tem uma namorada sendo otaku e gamer. É inacreditável. Indescritível. É um poder fascinante. Não posso acreditar que tem tanto poder. Só os otakus que chegaram no final desse vídeo vão comentar. Eu confio. A lenda diz que todos eles vão conseguir uma namoradinha. Pode confiar. Tchau, tchau.